O Rio Grande do Norte pode receber os Jogos Escolares da Juventude de 2018. Os representantes do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, estiveram aqui em Natal para vistoriar instalações esportivas da cidade. E nossa equipe foi conferir a visita. Durante dois dias, a equipe composta por representantes do comitê visitaram as dependências de locais ligados ao esporte, que podem ser palco para competição juvenil se for realizada aqui em Natal. Nós estamos aqui para isso, para vistoriar as instalações esportivas, a rede hoteleira, o centro de convenções, hoje que está em obras, inclusive, para que a gente possa tomar uma decisão. São três critérios principais. Primeiro, o apoio governamental. Existe um caderno de encargos com algumas responsabilidades locais. Tem a rede hoteleira com disponibilidade e preço, que também é um fator decisivo. E as instalações esportivas e não esportivas. No caso, o centro de convenções, que a gente utiliza para um restaurante central, centro de convivência e todas as instalações esportivas das 14 modalidades que a gente realiza. As inspeções tiveram início no dia 1º de março. E a UFRN foi um dos locais visitados pela comitiva. Além de Natal, outras duas cidades estão concorrendo para receber os jogos, que serão realizados no segundo semestre deste ano. A importância é gigantesca, porque você tem Natal recebendo as 27 federações, né, aqui para disputar os jogos escolares. Isso daí vai gerar um aporte financeiro diretamente na rede turística, de que pode chegar até 10 milhões de reais. A gente tem uma expectativa de ter 36 mil diárias de hotéis. Aí você vem em N fatores, você coloca receptivos, você tem ônibus, você mexe com alimentação, você mexe com a economia informal das portas de ginásio, o pessoal que está lá com sua banquinha, vendendo seu picolé, seu chiclete, e assim vai, todo mundo ganha. O centro de convenções também foi um dos locais visitados, e funcionaria como um espaço de reunião dos atletas. Mas a reforma em andamento pode prejudicar a escolha da capital como sede. A decisão será divulgada no dia 30 de março, e Natal concorre com as cidades de Blumenau e Palmas. Por enquanto os três estão no mesmo local, nós já estivemos em Blumenau, ainda vamos a Palmas, e Natal é a segunda cidade que está sendo visitada, e até 30 de março a gente precisa tomar a decisão, mas por enquanto a gente não pode falar quem está na frente, quem não está, vamos ver todos primeiro. O chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, que assume atualmente o órgão, afirma que está confiante com a escolha da Cidade do Sol para a fase nacional ou regional do evento. Hoje a gente está disputando diretamente com mais dois estados, duas cidades, Blumenau, em Santa Catarina, e Palmas, no Tocantins. Só que aí Natal, ela salta na frente, principalmente pela sua rede hoteleira e toda a sua infraestrutura esportiva, que o Cobre já começou a visitar desde ontem, que estão aqui desde quarta-feira à noite. Tivemos algumas reuniões, ontem passamos o dia inteiro em reunião no gabinete civil, e também visitas a equipamentos esportivos, e hoje dando continuidade, centro de convenções, Arena das Unas, UFRN e EFRN. Mas as chances são reais de Natal e o Estado do Rio Grande do Norte receber os jogos.